Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Gente, hoje finalmente eu vim trazer as minhas impressões de um perfume que eu tô simplesmente apaixonada, um perfume que já tem um milhão de impressões aqui no YouTube e eu tô simplesmente encantada com ele. Estou falando de O Desejo de Juliana Paz, gente do céu. Apaixonada, ele vem nesta caixinha aqui, bonitinha, rosinha, com a Juju aqui atrás, linda, maravilhosa, né? Aqui diz, gente, vou ler pra vocês o que eu acho o máximo. Como resistir a um beijo do amor verdadeiro ao seu lado? Cada momento torna-se inesquecível, impossível não se apaixonar. Arroba, arroba, hashtag meu desejo. Gente, apaixonada nessa colônia de 100ml, custa aí na faixa de 69 reais, mas já vim promoções até por 49, ou seja, 50 reais, é um perfume de 100ml, uma colônia, né, gente? Então, vou falar o que que eu senti dela. Vou ler as notas lá do Fragrantica pra vocês que tá aqui comigo, tá, gente? Olha só, gente, aqui diz que ele foi lançado em 2017, as notas de topo são maçã vermelha, folhas de violetas e ruibarbo, as notas de coração são violeta, licor, ameixa, lírio e jasmin e as notas de fundo são cana-de-açúcar, âmbar, sândalo e bálsamo do Peru. Já dá pra imaginar, né, gente? Basicamente, gente, não sinto nada amadeirado, nada muito floral, não sinto a violeta assim, aquela violeta talcada. Muita gente, inclusive, compara ele ao Ansolance, tá, gente? Foi por isso que eu demorei tanto pra trazer esse perfume pra minha coleção, porque eu já tenho inspirado no Ansolance, já tenho o Muriel Floral, que é muito parecido, então não é pra que eu ia querer mais um perfume. Gente, não achei parecido com Ansolance, tá? Eu vou dizer. Tem cheiro de jujuba, Ju? Tem, tem cheiro de jujuba, mas a jujuba é diferente, tá? Não é a roxinha, é outra jujuba, é a jujuba rosinha, é a jujuba vermelhinha, mas não é a jujuba... Lembra sim, lembra balinha, lembra jujuba, eu sinto, gente, aqui diz, né, que ele tem maçã vermelha, eu sinto maçã misturada com ameixa, eu sinto essa ameixa que me lembra um pouco até de uva, me lembra um pouco até o sonho de algodão da TB Cosmetics, já falei pra vocês que eles vão na mesma vibe, porque geralmente frutas roxas, elas tendem a, né, quando depende o perfume, tendem a ficar muito parecidas, e geralmente perfumes com essas notas não fixam muito na minha pele, mas eu já vi muitos comentários sobre esse perfume dizendo que ele não fixa nada, alguns comentários dizendo que ele fixa muito, mas me surpreendi com relação a isso na minha pele, já chego nesse ponto. O que eu sinto basicamente, gente, cheiro de bala, de chiclé, de doce, é um cheiro bem gourmand, bem tin, bem jovial, bem alegre, bem versátil também, ele é um perfume muito encantador pra quem gosta dos gourmands, das formiguinhas aí, gente, pode se jogar sem medo, é um perfume que dá pra te usar no calor, inclusive, é um perfume delicioso, ele não desanda, eu usei ele no calor extremo, gente, usei ele no dia mais fresco, usei ele à noite pra dormir, usei ele no calor extremo, e não desandou. Ai, eu tô simplesmente apaixonada, porque assim, como eu via muito, eu já tinha experimentado ali na fitinha, mas não tinha dado muita bola, porque eu já tinha cheirado tanta coisa, às vezes a gente vai lá e sente vários cheiros, né, e aí depois nem sente mais, nem sei mais o que que é o que. E aí que tá o problema, né. E agora eu finalmente trouxe ele pra minha coleção, usei bastante, olha aí, eu já tinha o poder, né, que tem resenha aqui no canal pra vocês também, né, as minhas impressões, essa é a minha experiência, né, como se comportou na minha pele, eu não saio testando em várias peles, e nem sou perfumista, né, gente. Então é lógico que aqui no canal vocês vão ver a minha experiência com ele. Gente, eu fiquei apaixonada, porque ele é mega docinho, é muito jovial, é bem teen, é alegre, dá pra mulheres também, mas ele também não perde aquela coisa de mulher adulta, sabe, ele tem um quesinho de sensualidade, ele tem violeta nas notas, assim como o Ansolance, mas não é aquela violeta mega talcada, não tem aquela pegada mais vintage como o Ansolance, por exemplo. Gente, ele é simplesmente delicioso. Esse é um perfume docinho aí, que é fácil de agradar pra quem gosta de perfumes doces, tu quer presentear alguém, gente, esse perfume é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito fácil de agradar quem gosta de perfumes gourmands, tá? Óbvio que se a pessoa não gosta de perfume doce, ela não vai gostar, tá, gente, porque ele é bem docinho, e basicamente eu sinto isso, não sinto Rui Barbo, não sinto Sândalo, não sinto nenhuma das outras notas, gente. O que eu sinto basicamente, gente, é ameixa, eu sinto um pouco de uva, como eu disse pra vocês, essa ameixa me remete a uva, eu sinto aí essa maçã vermelha misturada, não é nítido o cheiro da maçã, não é nítido as flores, eu não consigo sentir o jasmin que ele tem aqui, nem... Gente, não consigo, não consigo mesmo, não consigo. Sinto que ele tem um lado floral, sim, que ele tem uma parte floral bem gostosa, mas não sinto essa parte floral em evidência, muito pelo contrário, sinto um cheiro doce, eu diria até que ele teria outras notas aí, alguma coisa mais adocicada nele, não sei se é divulgada todas as notas, né, gente, mas, enfim, foi o que eu senti do perfume, tá, gente, me contem se vocês têm, se vocês gostam, o que vocês sentem, que eu quero saber, me contem aqui nos comentários. Quanto à fixação e projeção do perfume, ele é uma Del Colônia, né, gente, uma colônia super baratinha, então eu esperava aí que ele fixasse umas quatro horinhas, que é o que geralmente os Del Colônias fixam, né, é o tempo médio aí que é estipulado pra elas, né, depois tem o toalético, o do parfum e blá blá blá. Enfim, então, né, esperava, se ele fixar quatro horas, tô no lucro, né, porque muita gente diz que não fixa nada. Gente, ele fixou basicamente cinco horas e meia, seis horas na minha pele. Juro de pezinho junto pra vocês. Seis horas ele tava bem rente, mas ele ainda estava na minha pele, na minha roupa, ele grudou e só saiu lavando. Então, lógico que eu dei uma boa quantidade de borrifadas, não economizei. Vai ficar um perfume super barato, né, gente? E, né, quem é que vai usar meus perfumes quando eu morrer? Né? Os outros, então vamos usar. Ainda mais na baratinha, não tenho dó mesmo, gente. Então, eu dei uma caprichada legal nas borrifadas, sim, tá? Também, né, tinha testado só antes de começar os testes, tinha testado das duas borrifadinhas do braço e, assim, ele ficou um bom tempo na minha pele também. Depois eu fui tomar banho, ele ainda estava na minha pele, então, assim, não tenho que me queixar do bichinho, não, gente. A projeção dele foi de mais ou menos uma hora, uma projeção moderada, não chega a ser intimista, não achei ele intimista, não achei ele fraquinho, achei ele com uma projeção ótima, muito melhor, né, que muitos perfumes de boticário. Se tu gosta, por exemplo, do Egeodote, da nova versão, pode se jogar nesse aqui que tu vai gostar também, porque na minha pele ele fixa e projeta muito mais. Então, aí, gente, né, não é parecido com o Egeodote, tá, gente? Foi só uma comparação entre fixação e projeção de desempenho, tá, na minha pele. Lógico que a gente sabe, né, que desempenho varia muito de pele pra pele, mas foi assim que ele se comportou e eu fiquei assim, tipo, meu Deus, por que que eu não comprei esse perfume antes, sendo que ele é tão baratinho? Mas, finalmente, ele chegou aqui pra minha coleção e eu pude trazer, né, as minhas impressões pra vocês, trazer minha experiência. E é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de deixar o joinha no vídeo pra mim, tá bom? É isso, amores, um beijão, fiquem com Deus, até o próximo. Tchau, tchau!